Meu sonho, árvores de azevedo, eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão, porque brilha teus olhos ardentes e gemido nos lábios frementes, verta em fogo do teu coração. Cavaleiro quem és, o remorso do corcel te debruça no dorso, e galopos do vale através, ou da estrada acordando as poeiras, não escuta grita as caveiras e morde-te o fantasma nos pés. Onde vai pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba, te escuta na longa montanha, um tropeu o teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba. Cavaleiro quem és, que mistério que te força da morte do império, pela noite assombrada, a vagar. O fantasma, sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Conversa de poeta Esta e outras poesias neste livro